É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um giro com a nossa reportagem? Guto Rabelo tá na Toca da Raposa com um pouco mais desse clima. Conta aí, Guto! Maurício, o Cruzeiro já treinou, os jogadores foram pra casa, voltam à noite pra concentração e ó, o Zé Ivaldo saiu por aqui, mas não quis conversar com ninguém, com jornalista, com torcedor. Mistério total, com dores na coxa esquerda, ele é dúvida pro jogo de amanhã. Agora, sabe quem tá chegando aqui em Belo Horizonte? O patrão, Ronaldo Fenômeno, sócio majoritário do Cruzeiro, da SAF e do Cruzeiro, tá chegando e vai estar no Mineirão amanhã, que vai ter mais de 60 mil pessoas, podendo ter recorde de público do novo estádio, 61.573 torcedores estiveram no jogo do Atlético contra o Bragantino em 2021, pra amanhã. São nove ingressos a mais, será que a torcida vai conseguir bater esse recorde? Bom, vamos agora lá pra Cidade do Galo, Rodrigo Rocha. Eba! Globo Esporte na área, ao vivo do Mineirão, porque amanhã tem final aqui Cruzeiro e Atlético, vale taça, é final do Campeonato Mineiro e aqui no Globo Esporte, meu amigo, é torcida dividida. Tô recebendo essa turma maravilhosa, Carol, Leandro, Fernanda Rensdorf, nossas vozes da torcida, os influenciadores Thiago e Matheus, esses bombam na internet. E aqui do meu lado, os melhores, Pepe e Miguelzinho. Quem vai decidir esse clássico? Marlon. O Marlon no lateral, Marlon Miguelzinho? É. Por quê? Ele é o meu, eu gosto de todos, mas o meu preferido é o Marlon. Tá certo, e você, Pepe, quem que você acha que vai decidir esse clássico amanhã, Atlético? Precisa vencer? Olha, eu tô confiante no Hulk, né, mas eu gosto muito do Zarate, mas eu não sei se ele vai jogar bem e quem é decisivo mesmo no Galo é o Hulk. Ó, será que o Zarate vai ser titular? Daqui a pouquinho o Henrique Fernandes vai analisar, a gente vai falar das escalações. Thiago, Matheus, pra vocês. É negócio de Hulk, Matheus Pereira mesmo, quem vai decidir? É o Gêmeos, são memes. O que é isso? Contra ou a favor? É, se redimir, se redimir. A favor, hoje vai ser a favor. Não, hoje vai ser dia, comecei com o Jato. Não, vou concordar com você, não fechar aqui no Gêmeos também, eu gosto. Eu gosto. Não, mas eu acho que quem tem a genialidade ali que pode fazer algo diferente no time do Cruzeiro é o Matheus Pereira. E, Carol, Fernanda, um duelo de técnicos argentinos, né, Milito e Larcamon. Nesse duelo específico, quem que você acha que leva vantagem? O Milito, ele sai um pouquinho atrás, porque ele é um cara que chegou agora, mas eu acho ele um treinador muito estudioso, muito moderno, e isso é a arma que joga a favor dele. Ele já montar um esquema pronto pra favorecer aquilo que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor é a melhor dupla de ataque do Brasil. E o Larcamon? O Larcamon, ele tem um currículo interessante, que ele já tem título, né, ele ganhou a Conca Champions, né, com o time do México. Então, assim, ele é um treinador vitorioso e vem aqui por um time também vitorioso. Então, eu acho que combina bastante. Muito legal. Vão ter muitos duelos. E duelo dos camisas 10. De um lado, Paulinho. E do outro, Matheus Pereira. Peça-chave. Referência. Crack. Um número emblemático na história do futebol. Quem veste, sabe o tamanho da responsabilidade. Matheus Pereira. O cara da 10. Quanto craque já vestiu essa camisa? Paulinho. Noite iluminada pro camisadeiro. Em comum, a vontade de ser lembrado na decisão do Mineiro neste domingo. Paulinho e Matheus Pereira têm grandes ambições pra essa final. Pro jogador do Cruzeiro, um campeonato inédito. É um jogador muito inteligente. Está claro... É um jogador muito inteligente. Quando está no dia dele, o time todo cresce. Como time mesmo. E como Matheus faz o time crescer. No primeiro estadual da carreira, é o líder de assistências do Campeonato Mineiro. Fez apenas um gol. Mas bem que poderiam ter sido dois. Matheus Pereira desarmado por baixo pelo Gemerson. Fui infeliz ali, não consegui fazer o gol, mas continuei positivo. Que é o meu jeito de ser sempre, independentemente de fazer gol ou não. Se gols não são a marca de Matheus, indiscutivelmente são do Camisa 10, que fez essa comemoração 31 vezes em 2023. Mas 2024 não começou no mesmo ritmo pra Paulinho. Ajeitou pra cá, costurou pra lá, tentou o melhor ângulo pra batida e mandou a bola pela linha de fundo. Os dois gols na vitória contra o Caracas, na estreia da Libertadores, vieram pra dar confiança às vésperas da decisão. Paulinho vem buscando recuperar o ritmo com que terminou a temporada passada. E neste domingo, na decisão do título aqui no Mineirão, o atacante do Atlético tem alguns tabus pra quebrar. Nas três finais de estaduais que já disputou na carreira, Paulinho ainda não marcou. Também nunca balançou as redes contra o maior rival. Paulinho olhou lá pra dentro da grande área, atirou no Zíbia, batida pro gol, defesaça do Rafael Cabral. Inspiração na história do Atlético não falta. Quem brilhou com gols e sete títulos mineiros. Acredita que a virada de chave de Paulinho pode vir na final. É um jogador que reúne todas as qualidades ali do centroavante, é rápido, bate bem. Agora ele tem que entrar determinado e com muita vontade de fazer o gol, porque o gol te chama, Paulinho. Quero muito fazer gol, quero muito ajudar o time a conquistar esse título, que pra gente vai ser importante já nesse começo de ano. Dois camisas 10 e um duelo à parte pode ser determinante na briga pelo título mineiro. E eu tô correndo esse mineirão inteiro, agora eu já tô aqui perto do túnel pra chamar o nosso craque, jogador caríssimo Henrique Fernandes. Passada de jogador ou não, Maurício? Não tropeça não, Henrique, pelo amor de Deus. Mas passa a cair aqui do que entrar na passada do jogador. Que aí, meu camarada? Bonitinho, tudo bem? Amanhã vai tá melhor ainda, vai tá mais bonito, vai tá lotado o estádio, o gramado tá maravilhoso, tem tudo pra ser uma final inesquecível. Privilégio poder tá nesse gigante da Pampulha, né? Vamos tá aqui perto da taça e da bola do jogo de amanhã, amanhã mais de 60 mil torcedores esperados. A recomendação é que os torcedores cheguem cedo, né? Também que vai ter várias mudanças do trânsito, mas vamos falar do clássico. Henrique, primeiro na lata, quem vai ser campeão? Tá mais pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga por dois resultados, mas tá aberto. O Atlético tem um monte de jogadores decisivos. Tô esperando mudança nos times, hein? Começando pelo Cruzeiro, eu acho que vai ter mudança no meio campo. Pelo que a gente viu na última partida lá em Quito, no Equador, acho que o Lucas Silva volta ao time nessa partida de amanhã, né? E aí era um pedido de muitos torcedores, o Lucas entrou bem no segundo tempo do primeiro jogo. E é importante pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro com 0x0 é campeão, o Lucas é um cara que te ajuda a ficar com a bola no pé, né? É bom passador, protege bem a bola, eu acho que pode melhorar a posse de bola do Cruzeiro. Agora, a gente tem que saber como vai ser a defesa do Cruzeiro também no jogo. Pois é, Zé Ivaldo é dúvida. O Vidalba pode ser essa opção. Não foi bem no primeiro clássico, né? Mas acho que dá pra jogar melhor. Porque pra mim, no primeiro clássico especificamente, Maurício, o Vidalba tinha uma função de, às vezes, perseguir os jogadores do Atlético. Ele se descolava dos outros dois zagueiros e ia fazer perseguições ali na entrada da área. Não conseguiu perseguir o Hulk no gol. Não conseguiu. Quando o Zé Ivaldo entrou, o Cruzeiro passou a ter três jogadores mais posicionados. Então, acho que o Larcamão já vai entrar com os três jogadores mais fixos. Acho que vai ser uma mudança que pode fazer o Vidalba fazer um clássico melhor, se ele for o substituto do Ivaldo. Pelo galo, o Milito, nessa hora, deve estar pensando em que time colocar em campo. Será que o Scarpa vai continuar no banco? Cara, eu acho que vai continuar. Até porque ele não foi testado como titular no jogo da Venezuela, né? Então, acho que o Scarpa, mesmo sendo uma contratação muito cara, nesse momento, também não está justificando em campo a titularidade. A tendência é que o time do Atlético, pra mim, seja um time muito próximo do time do primeiro jogo lá na arena, né? E vai apostar no poder de resolver os jogos, o poder individual dos jogadores, né? E o Hulk tem sido mais decisivo, né? É o cara das últimas finais do Campeonato Mineiro, Maurício. Nesse estádio, a gente viu ele brilhar em 2022 contra o Cruzeiro. Fez dois golzinhos naquela final, vitória por 3x1. E aí, na finalíssima contra o América, no ano passado, o Galo já tinha vencido 3x2. No jogo aqui do Mineirão, ele fez mais dois. Vitória do Atlético, 2x0. O Hulk é muito decisivo. E nesse momento, ele aparece. Então, acho que o Atlético tem que ser um time bem sustentado, defensivamente, e criar condições pra esses craques brilharem. Do campão, vamos pro campinho dos treinadores, começar com o Larcamão. Que time que você acha que vai entrar em campo? Eu acho que o Zeivaldo não vai pro jogo. Mas a gente não tem a informação. Então, fica essa dúvida. Com isso, o Cruzeiro entra com a equipe praticamente que começou o último clássico, o jogo do último sábado. Mas com a mudança do Lucas Silva no meio. Acho que o Machado não vai ser titular. Tô apostando no Larcamão, mantendo 3 zagueiros. Porque ele manteve 3 zagueiros também no jogo do Equador. E é um time do Cruzeiro que pode até empatar. Então, tem que ser um time bem defensivamente. Vamos pro Galo. Time do Galo. Time do Galo, pra mim, é o mesmo time que começou o último clássico. Por quê? O primeiro tempo foi muito bom. É verdade. Então, a ideia é repetir aquele modelo de atuação com a mesma escalação. O Milito conseguiu colocar as ideias dele muito rapidamente no time. Mas o mais importante, tá aberto a final. Não dá pra saber quem vai ganhar amanhã. Dá pra saber que vai ser uma festa muito bonita. Vai ser um prazer estar aqui no Mineirão. Henrique, muitíssimo obrigado. Valeu, meu velho. Sabia que eu já fiz 4 gols aqui.